Olá, eu sou a Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e hoje nós vamos falar do filme Tomorrowland vem comigo E aí galera, tudo certo? A Netflix botou recentemente esse filme Tomorrowland que é estrelado pelo George Clooney e pelo Hugh Laurie que muitos conhecem como Dr. House É um filme que vendo o início vendo a sinopse, levou ao filme e vendo o filme me levou a criar desfechos para a história muito melhores do que a própria história É uma história que eu achei bacana mas que não foi bem desenvolvida da metade para o final Eu até me surpreendi muito de ver o George Clooney nesse filme porque eu achei um filme fraco Eu coloco na categoria cine pipoca ou cine sessão da tarde para vocês terem uma noção do que eu achei Achei realmente um filme fraco Uma ideia maravilhosa Que não foi bem explorada Que não foi bem desenvolvida É um filme de 2015 E para 2015 Sinceramente, ainda mais pegando esse tipo de assunto Um mundo, uma linha temporal diferente Uma coisa querendo introduzir Tanto uma linha temporal como um mundo Um mundo diferente e tal Que está super na moda Eu achei que faltou muita coisa nesse filme É uma pena Porque os dois atores são ótimos O restante a gente até já viu de um filme ou outro Mas não vale a pena até a gente mencionar As atuações foram fracas Achei bem fracas E é uma pena Porque ele promete e não cumpre Fica bem abaixo do que você espera do filme Mas como o gosto não se discute Tem gente que vai adorar o filme Tem gente que vai achar o máximo Mas eu digo para vocês É quem quer esvaziar a cabeça Relaxar Comer uma pipoquinha Ou então está sem nada para fazer Quer relaxar Assiste, bacaninha Mas não espere muita coisa do filme não Porque não é bem desenvolvido Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal Deixe seu like Me encontre nas redes sociais No perfil Opinião de hoje do Instagram E até o próximo Opinião de hoje Porque eu curto E você? Tchau, tchau They followed you here Who? Come on Get in How is this a good idea? Tchaut Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho